O manancial é a fonte de vida, ele é a fonte que faz a fonte de esgotado, faz mudança em nossas vidas, glória a Deus, que nós possamos beber dessa água, que jorra a água e salvação, água do perdão, água do amor, água da vontade, aleluia. O manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Vem, tu és teu desejo, tu és essencial, pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho você direte, minha alma se avante, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho você direte, minha alma se avante, manancial, única fonte de vida, tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Mas com desejo, tu és essencial, pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho você direte, minha alma se avante, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho você direte, minha alma se avante, manancial, única fonte de vida, tu és. Manancial, única fonte de vida, tu és. Manancial, única fonte de vida, tu és. Glória, igreja, né, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.